Bom gente, hoje a gente vai avançar um passinho mais, porque ontem foi terças de saúde e eu falava, até o tema, eu abordei a questão da hemorroida e tal e tudo mais, eu falava das pessoas tensas, contraídas, quando você fica muito nervoso, até com medo, e hoje eu vou falar o contrário, sobre o relaxar. E você está em paz, está bem, com o corpo relaxado, a pele relaxada, o olhar tranquilo, relaxado, todo o seu sistema relaxado. E veja, o tema de hoje, ele poderia se aplicar às segundas de prosperidade, sem problema nenhum, porque quando você está relaxado, sua cabeça funciona melhor, você raciocina melhor, então toma melhores decisões. O tema de hoje poderia ser abordado na terça-feira, porque se o seu corpo está relaxado, seu sistema imunológico trabalha melhor. Poderia ser trabalhado na quinta-feira, porque relaxado, se arruma menos confusão, não vai ter tanta brigaiada em casa. Se você está relaxado, na sexta-feira, as cestas de energia, a sua energia biológica, fisiológica, o seu campo energético flui melhor, poderia abordar esse tema em qualquer data. Então, hoje, quartas de inspiração, a minha ideia não é de estar regras, não, mas é convidar você a se tornar uma pessoa mais relaxada, tá certo? E eu vou tentar te trazer alguns benefícios dentre esses que eu já falei. Você pensa melhor, sua energia flui melhor, você tem mais saúde e assim vai. Manter-se relaxado. Quando eu falo manter-se relaxado, veja, no dia a dia nós estamos tensos. A nossa expressão facial, você vai lá, coloca no banco, no supermercado, está empurrando lá o carrinho, se você perceber, a sua face está tensa. Então, você precisa ser mais amável, mais sociável, até com as outras pessoas. Então, você olha, olha aqui no meu rosto, você relaxa. Inclusive, com o celular, o pessoal fica com o celular, 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 aí fica com a cara tudo tensa, né? Aqui a expressão facial, tudo tensa. Então, você percebe e aí, tum, você relaxa. Aprender a fazer esse relaxamento. Até no lidar com as outras pessoas, você vai perceber que, olhando para elas relaxadamente, você se torna até mesmo uma pessoa mais compassiva, mais amorosa. Você está ali, como eu disse, no supermercado, em qualquer lugar, estou usando isso como exemplo. Em qualquer lugar, você olha para as pessoas, você está relaxado, está tranquilo. Faz essa experiência para você ver. Na próxima vez que você for num banco, no supermercado, no shopping, solta a expressão facial de tensão, relaxa a sua face e olha para as pessoas. Com esse olhar, relaxado. Você vai ver que o mundo fica até mais bonito, entendeu? E vai ter menos doença, obviamente, porque a sua circulação vai fluir melhor. Seus ombros que estavam assim tensos, contraídos, você relaxa, caminha pelas ruas, vai se sentir até melhor. Bom, manter o corpo relaxado é uma questão de decisão, é uma questão de postura e é uma questão de hábito. Guarda essas três palavrinhas. É uma decisão porque você precisa decidir, entender que, puxa vida, se eu estiver relaxado, eu vou viver melhor. Como eu falei, eu vou ser mais compassivo com as outras pessoas. Se você fica relaxado, você vai se cansar menos, sabia disso? A sua energia flui melhor. Se cansando menos, se você fica, ó, solta o corpo, solta os músculos da sua face, você vai adoecer menos. Então, é uma decisão que você tem que tomar. Realmente, se eu me manter com os músculos da minha face, os músculos dos meus ombros, o meu corpo, o meu tronco, minhas costas, minhas pernas, relaxado. Nossa, se eu conseguir fazer isso, Cris, eu vou viver muito melhor, vou ficar mais bonito, vou ficar mais, a minha face, ela vai até brilhar mais. Meu couro cabeludo vai brilhar, o cabelo vai brilhar mais, se você tiver cabelo. Você vai ficar melhor em todos os aspectos. Então, começa com a decisão. É, eu decido, é um bom negócio, Cris, vou fazer, vou, pode falar aí o que tem que fazer, porque eu vou, vou me manter mais relaxado. A decisão é o primeiro passo. Decidiu? Então, você começa a prestar atenção na sua postura. Agora, agora nos seus ombros, você está tenso, ó, então, solta, solta os ombros, solta. Não precisa ser aquele soldado, é, lá da, 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 soldados da Inglaterra, né, da, da rainha, que fica todo, não, solta, solta o corpo, solta os ombros, não, peito estufado, o ombro, não, solta, cara, solta, relaxa, fica de boa aí, né. Se você está assistindo pelo celular, vê se sua testa está muito contraída, ah, solta, solta, relaxa. Então, é uma postura, a postura de alguém que está relaxado, tranquilo, e vá criando mecanismos para se lembrar disso, entendeu? Você precisa criar, talvez, um quadro aí de um Buda relaxando, por exemplo, ali é aquela mente relaxada, alguma coisa, um gato, você pode pegar uma estatuetinha de um gato, se você não tiver, eu tenho um gato aqui em casa, né, o Apsalão, põe ali na sua mesa um gato, porque o gato, ele, ele sabe relaxar, onde é que ele estiver deitado, ele, plum, ele relaxa, relaxar igual um gato. Então, você toma uma decisão e começa a melhorar a sua postura. No começo é meio forçado, entendeu? No começo é meio forçado, você até tem que ficar se lembrando, mas depois é o ponto 3, vira um hábito. Então, é uma decisão, postura, até virar um hábito. E quando você modifica esse padrão e adota este novo hábito de relaxado, você não só muda a sua postura corporal, você muda o modo como lida com a sua própria vida. Você muda o modo como lida com os problemas. começa um novo dia, tem gente que já acorda, né, você já, você muda, relaxa, é uma nova oportunidade, vamos ver o que que dá. Repare, eu citei Buda, né, pensa nos grandes mestres, já pensou um Buda tenso? Vai lá meditar, aí ele tá nervoso, assim, nossa, eu tenho que pagar aquele bolo, não, ele tá relaxado. Jesus, já imaginou Jesus caminhando aí por Nazaré, pela Galilé, tenso, ansioso, né, até a igreja, Jesus, acabou o pão, aí Jesus roia nas unhas, meu Deus, como é que eu vou fazer e agora não tem pão, não tem pão, não, relaxado. Ah, mas lá no horto das oliveiras ele suou, tá, e você tava prestes a enfrentar a morte, né, aí tudo tem um limite, mas no dia a dia, relaxado, os grandes mestres, relaxado, Lao Tse ou Lao Tzu, relaxado, entendeu? Aliás, qualquer atividade psíquica que você vá desenvolver, sempre começa com o relaxamento. Temos muitos amigos aqui que são reikianos, por exemplo, vou praticar o reiki ali no paciente, no cliente, aí você vai fazer o reiki, tá todo tenso, fazer o reiki aqui, não, você tem que relaxar, senão a energia não flui. Vai fazer uma projeção astral, um desdobramento, projetar a sua consciência além dos limites do seu corpo, vai fazer esse exercício, primeira coisa, tem que relaxar, se você tiver tenso, aí vou desprender do corpo, não consegue, tem que estar relaxado, entendeu? Relaxamento é a base de tudo, então você vai adotar isso como estilo de vida. Acordou pela manhã? Já faz espreguiçar uma coisa espetacular, se acostume a fazer isso, observe os animais, eles acordam, aí já fica se espreguiçando, você acorda, já se espreguiça bastante, está preparando o corpo, a circulação sanguínea, vê se você está relaxado. Ao iniciar um trabalho, vou gravar aqui a palestra, a live, Então, deixa eu ver se eu estou relaxado, solto os ombros, solto o pescoço, deixa eu ficar aqui relaxado. Vou me alimentar, o almoço, o janto, sei lá, vai pegar o prato para comer, não fica tenso, solto o corpo, vou me alimentar, porque esse alimento vai entrar no meu corpo, então é interessante que todo o meu sistema digestório, antigamente era sistema digestivo, hoje é digestório, está relaxado, eu absorvo os alimentos, o estômago vai fazer ali uma boa digestão, o intestino vai absorver aquilo tranquilo, corpo relaxado. No dia a dia, interagindo com as pessoas, como eu disse no exemplo inicial, você está no supermercado, empurrando carrinho, pegando as compras, Pô, relaxa, olha para as pessoas, interage com as pessoas de modo relaxado, vai se deitar à noite para dormir, perceba se você não está muito contraído, você não vai conseguir dormir, tem jeito certo de dormir, como é que é? Você, ó, solta o corpo, relaxa, vai dormir muito melhor, seu sono será muito mais profundo, em suma, vai viver melhor, vai se tornar uma pessoa melhor, mais compassiva, mais amorosa, sua imunidade melhora, porque a circulação melhorou, sua energia flui de forma mais tranquila, você está com o corpo relaxado, entendeu? Então é a filosofia do gato, o gato que fica ali sentado, você vai ser igual a um gato, relaxado, capaz de relaxar em qualquer situação, está dirigindo um carro, né? Não, relaxa, corpo, ombro relaxado, adota isso como um estilo de vida, um estilo de vida que vai afetar todo o modo como você lida com as diferentes circunstâncias, e obviamente isso tornará você uma pessoa melhor.